De olho no mapa do município, o prefeito de Jardim do Mulato, no médio Parnaíba, busca acordo para não perder território produtivo. Jardim do Mulato é uma cidade pobre, como vocês sabem, 0.6, e tem uma empresa instalada na nossa região, em que nesse novo mapa, ela ficou fora da nossa área. E nós estamos só querendo corrigir, para voltar o que era antes, para a gente poder discutir na justiça os nossos direitos, e poder cobrar os impostos, que até agora eles não pagaram para o município. Na reunião desta quarta-feira da Comissão Especial de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa, representantes de 40 municípios discutiram acordos que definem limites. Só o prefeito de Hugo Napoleão resolveu pendências com mais cinco municípios. É de grande importância para o nosso município, até porque para estar atualizando nossos espaços físicos do município, saber onde a gente vai aumentar, até onde a gente pode estar trabalhando e atendendo o município com sua estrutura financeira, administrativa. Nos últimos cinco anos, a Comissão Especial já fechou perto de 500 acordos territoriais entre municípios piaudienses. Agora estamos nesse processo de aguardar. Estamos mandando material para as camas, para legitimar, e continuar o trabalho. Porque isso aqui no estado do Piauí, eu acredito que nós vamos ultrapassar uns dois mil termos de acordo. É muita coisa, é muito trabalho. Pendência mesmo na Comissão de Estudos Territoriais está na presidência. Com a saída do deputado Antônio Félix, Isma Marques, do PSB, é o nome mais cotado para assumir a presidência da comissão. Mas ele prefere não comentar o assunto, até que o seu nome seja oficialmente publicado no diário oficial. Tchau!